Fala aí rapaziada, meu nome é Luiz Borges, eu sou guitarrista, professor de música e dono desse canal E sim galera, estou de volta, fiquei um pouquinho parado aí nos vídeos longos aqui do YouTube Por motivos de realmente eu estar com a agenda muito cheia, mas finalmente eu consegui achar um tempinho aí pra poder gravar os vídeos Nem é um vídeo tão elaborado, mas realmente minha rotina tá muito corrida E a partir de agora eu vou tentar soltar mais vídeos pra vocês aqui no YouTube Mas eu não fiquei parado nos shorts, tá galera? Eu tô postando um short direto aí pra vocês, não é short igual o que eu tô usando aqui não São os shorts do YouTube, tá? Então eu tô postando aqui direto, toda semana eu tô postando pelo menos uns dois ou três E os vídeos no canal eu vou tentar postar pelo menos um por semana Então fica de olho, liga a notificação aqui pra você não perder nenhum vídeo Outro negócio aqui eu acho que vocês não estão ouvindo porque eu diminui muito a sensibilidade do microfone Mas se vocês ouvirem galera, eu tô aqui com o ventilador ligado porque tá um calor infernal Eu não vou gravar vídeo sem ventilador porque tá muito quente E hoje nós vamos reagir a ele, Alex the Terrible O vocalista do Slaughter to Prevail, esse russo maluco aí que tá chocando a internet Porque ele tá simplesmente cantando sem microfone no show e tipo assim uns gutural bizarro E assim, eu já ouvi várias músicas do Slaughter to Prevail Ultimamente tá sendo minha banda favorita pra treinar na academia porque o som é muito brutal Agora, o vocal dele já é absurdo pra um ser humano normal porque é muito brutal Agora, cantar ao vivo cara, num show sem microfone, acho que isso é absurdo até se fosse um urso Se botasse um urso lá berrando, você ia achar isso absurdo Ou se tivesse um urso no festival, ia ser bem insano, né? Mas eu acho que se botasse o Alex e um urso pra poder disputar quem berra mais alto, o Alex ganhava Enfim, brincadeiras à parte, né? Eu tô trazendo esse vídeo pra vocês Eu sei que eu sou guitarrista, tá? Muita gente que me acompanha aí é guitarrista Mas eu manjo um pouquinho aí também de vocal, tá? Eu não sou especialista, mas eu tenho uma noção Tipo, eu sei fazer fry, sei fazer falsicord Tenho uma noção aí, então eu acho que vai ser legal tá reagindo e ver o quão insano que isso é Inclusive, se você é guitarrista, com certeza você já ouviu falar das cordas da Elixir, por exemplo, né? Que são cordas que têm uma tecnologia antioxidante Então, tipo assim, são cordas que duram cerca de um ano e você compra só uma vez, né? Só que essas cordas geralmente são muito caras, né, galera? E, olha só que legal, a Blacksmith tá vindo pro Brasil, tá? Eles tão vindo pela Norris Imports A Norris que me mandou essas cordas da Blacksmith Tem cordoamento pra 6, 7, até 8 cordas Inclusive, eu gravei um vídeo pro canal da Norris falando sobre essas cordas Que basicamente tem uma tecnologia antioxidante avançada, tá? E ainda sai por, tipo, metade do preço de uma Elixir Então, dá um confere, ó Eu vou deixar o vídeo aqui passando pra vocês irem lá Aproveita, deixa um comentário Pô, apoia o meu trabalho, tá, galera? É a primeira empresa aí que faz uma parceria comigo Então, dá uma conferida lá Mostra pra eles que a galera tem presença, né? Então, vai lá no vídeo, comenta Quando acabar aqui, eu vou deixar também no final E confere essa corda Porque, cara, eu tô testando na minha de 7 cordas Na minha de 6 cordas Eu vou fazer uma review melhor depois falando sobre elas Mas eu tô impressionado, tá? Eu tô impressionado De qualquer forma, dá uma conferida lá Tá? Essas cordas têm muita qualidade Vocês vão ver lá no vídeo E bora reagir ao Alex the Terrible Tem vários vídeos aí nos shorts, tá? Acho que é a primeira vez que eu reajo a short do YouTube Vamos ver como é que vai ficar aqui o formato Eu acho que vocês vão curtir Deixa aqui nos comentários se vocês curtem, tá? E é isso aí Bora reagir ao vídeo Eu não acho o sotaque dele tão carregado, não Meu Deus! Meu Deus! Mano, pelo amor de Deus Que isso, cara? Tem mais vídeo Olha só Ó, isso é na Viking Ó, tudo bem No vídeo não ficou tão alto, tá? Mas se vocês olharem A pessoa tá gravando de muito lá de trás Tá bom? Tá gravando muito de lá de trás É assim, é um negócio que Você vê que é um ser humano, né? Olha isso, cara Essa Viking é muito boa, né? Vamos ver de novo, né? Eu tava querendo saber se isso ferra com a voz, cara Porque eu já vi gente falando Ah, não faça isso Porque senão você vai ferrar a sua voz Mas assim, eu acho que ele tá bem acompanhado, né? Porque o vocal dele já é brutal Mas assim, ele tem a técnica de voz, né? Então ele deve ter alguém acompanhando ele Deve ter alguém falando assim Ó, você pode fazer isso Você usa tal tipo de técnica Talvez até quando ele faz aqui Talvez não fique tão distorcido Igual quando ele faz normalmente Porque quando você tem um fluxo muito grande, né? De ar Talvez você perca um pouco de distorção Igual novamente eu tô falando Não sou especialista Mas pode ser que você perca um pouco de distorção ali Por tá, né? Tendo um fluxo muito grande de ar E aí por isso sai muito alto Então pode ser que talvez ele esteja usando a técnica Mas talvez sem distorcer tanto Então aí talvez não gastaria tanto a voz Eu não sei Eu não sei Se alguém for especialista, deixa aí nos comentários Agora parece que é um lugar menor, hein? Será que o som vai ficar maior? Esse foi o mais alto até agora Mano, essa música é muito boa Nossa, essa música é insana A voz Caraca, velho Isso aí foi insana E a galera gritando Mano, ir num show desse Que o cara mete isso Deve ser absurdo Deve ser absurdo Ó galera, vou ver mais esse vídeo aqui, hein? Esse vídeo aqui parece que tá mais perto do palco Parece que é um show grande também Vamos ver como é que vai ser o som É, não ficou tão alto Parece que tá com um zoom Também, né? Talvez não esteja a câmera perto do palco Vamos, essa música é insana Ela é brutal Nossa Olha aí, velho Parece um urso, velho Bizarro Mas enfim, galera O que eu acho aí do Alex Tá fazendo esses berros Sem microfone No meio do show Cara, é primeiro A primeira vista assim A gente olha A gente já imagina Cara, isso é brutal Isso é insano De maluco Sério, tipo mesmo Isso é uma coisa inumana Entendeu? O vocal dele na gravação Já é insano De brutal Muita gente fala Ah não, porque é processado Eu não sei o que Vai lá o cara no show Não usa nem microfone E faz um negócio desse Tipo, é bizarro Por outro lado A gente, né? Pensa um pouquinho Primeiro a gente tem o choque Fica maluco Até tem aquela coisa Da adrenalina Assim, quando você vê Você meio que sente Tá ligado? Tipo, é como se você estivesse lá Óbvio que Você estando lá é mil vezes melhor Mas tipo Você tem essa sensação, saca? Mas depois de você pensar um pouquinho Você fica Pô, cara Será que isso é bom pra voz dele? Eu realmente não sei Igual eu falei Eu tenho suposições Mas eu não tenho nenhuma resposta Tá? Tive as minhas suposições aí Deixa aqui nos comentários O que que vocês supõem Ou se você tem certeza Você é uma pessoa especialista Em técnica vocal Deixa aqui Porque eu realmente quero saber E deixa também nos comentários Sugestões de vídeos Seja de galera que canta Pode ser de vocalista Pode ser de banda Pode ser de guitarrista Às vezes algum vídeo de guitarrista Que você fala Luiz do céu Tem um cara aqui Que fez mil notas por segundo Cara, me manda aí Que eu quero ver Mas no mais é isso, galera Eu vou ficando por aqui Não se esquece de dar uma conferida No vídeo que eu fiz lá pra Norris Tá no canal da Norris Então confere lá Ajuda aí o meu trabalho Também apoia o trabalho da Norris Porque, cara Eles importam Além deles importarem essas cordas Também importam a Solar Que, mano É simplesmente Uma das minhas guitarras favoritas Mas enfim Eu vou ficando por aqui Vou deixar vários vídeos aqui Todos esses vídeos Muito bons passando E fica de olho Ativa o sininho no canal Porque vai sair mais vídeos Essa semana, inclusive Tem lançamento do Bring Me The Horizon Eu quero reagir Então, dessa força Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Porque vai valer a pena Tamo junto, galera Tchau, tchau